Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor seja com você e com a sua família. Nós estamos nesta fé, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Clamando e buscando todos os dias. Hoje, às 15 horas, eu vou estar abrindo, isso em todos os nossos templos, o jejum de sete horas. De joelhos, orando, clamando e o Senhor tem nos honrado e continuará honrando. Sete horas buscando. Então, faça o jejum. Se você, por algum motivo, parou, desanimou, volta. Não deixe o mal te vencer. Em nome de Jesus, decida que você não será vencido. Vencida. Chega de derrotas. Finalize esse ano por cabeça. Dê condições ao Senhor. Ele te ama, ele quer te honrar. Ele tem o que você precisa. Longe dele não tem melhoras, não tem avanços, não tem construção de nada. É só destruição. Você precisa de Deus e Deus te ama. E o teu lugar é com o Senhor. Vamos buscá-lo. Para de dar morros em ponta de faca. Para. Para de fazer experiência com a tua vida, tentativas frustradas. Sempre. Longe de Deus. É só frustração. Busque no Senhor. Busque no Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos clamando e convictos de que Deus está agindo e continuará agindo. Olha aqui. Em Atos 16, no 25, diz assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Tudo. Tudo foi mudado. Primeiro, nós temos que falar desta fé. A fé não é viva se não tiver sacrifício, resiliência, determinação, perseverança, ousadia, coragem. Ela não é. Se você não é capaz de perseverar, de sacrificar, você não é determinado, você se entrega, você para no meio do caminho, você não pode dizer que está manifestando uma fé viva. Esses homens estavam, Paulo e Silas, cantando, orando. E sabe como é que eles estavam? Tinham sido humilhados em praça pública. Tiraram a roupa deles. Bateram neles. Jogaram eles na prisão. Tudo injustamente. Acorrentaram seus pés a um tronco. Eles foram humilhados. Espancados. Acorrentados. Aprisionados. Tudo injustamente. E eu não estou vendo. É. Porque é Deus. Até quando Deus? Por que eu estou passando por isso? Oh, Deus. Também não aguento mais. Vou parar. Ah, não. Deus não faz nada por mim. Não, não. Eu não estou desanimado. Estou desanimada. Oh, dona fulana, seu fulano. Por que não está vindo? Estou desanimado. Ah, é? É? Hum? Será que desanimar faz milagres acontecerem? Hum? Parar, deixar o diabo te vencer, vai melhorar a sua vida? Hã? Se entregar à vontade do mal? Que fica falando na tua cabeça, Deus não está te ouvindo, Deus não se importa com você. Olha aí a tua vida. Se Deus fosse com você, você não estaria passando pelo que está passando. Cadê Deus? O que está adiantando servir a Deus? Olha aí. Para, não está adiantando nada. Desiste. É melhor você morrer. Nada vai acontecer mesmo. Nada na tua vida acontece. Hum? Olha a sua vida. É só isso que o diabo faz. Ele quer roubar as pessoas. Ele destrói. Ele quer matá-las. E o que ele mais trabalha é para virar as pessoas contra Deus. Para fazê-las desacreditar de Deus. Desanimar de Deus. Virar as costas para Deus. Porque aí sim, ele pode destruí-las. Derrotá-las para sempre. Mas eu não estou vendo esses homens que foram humilhados em praça pública, arrancaram a roupa deles, bateram neles, jogaram numa prisão, acorrentaram no tronco. E eles estão cantando e louvando a Deus, esperando pelo livramento. E é isso que Deus espera dos seus. Essa postura, essa coragem, essa firmeza. Esse espírito resiliente e determinado. Deus não espera moleza. Reclamações, questionamentos. Ladainhas. Deus espera um espírito forte. Porque não é porque eles estavam passando por isso que Deus não era com eles. Deus era com eles. Às vezes passamos por momentos que não são lá agradáveis. Mas isso não significa que Deus não está no controle. Deus estava com eles. Se você está passando por um momento difícil, isso não significa que Deus não está com você. Mas significa que Ele está te experimentando. Ele quer ver a tua fé. E Ele não está esperando ver você com ladainhas e reclamações e se entregando à adversidade. Ele espera que você lute. Por que o livramento chega? Eles estavam cantando, orando, buscando a Deus, esperando por um livramento. E sabe o que aconteceu? O sobrenatural. Eu, perto da meia-noite, ainda não tinha finalizado aquele dia. O dia, um dia, logo começaria um novo dia. Mas antes de começar um novo dia, Deus mandou o socorro. Deus mandou o livramento. Não abra a tua boca precipitadamente. A Bíblia fala, não te precipites com a tua boca. Tem gente que fala demais. E talvez seja o teu caso. Eles não estavam falando, Deus me deixou, não mandou o livramento, agora é o fim de tudo. Eles estavam orando, certamente buscando o livramento. Que é o que Deus espera de você. Eles estavam cantando. Isso significa que eles estavam adorando, glorificando a Deus. Não estavam blasfemando contra Deus. E sabe o que aconteceu? O livramento chegou, porque o livramento sempre chega na vida de quem espera por Deus. Clama a Deus, obedece a Deus, confia em Deus, persevera em Deus, continua caminhando com Deus. O livramento sempre chega, o livramento chegou. Antes da meia-noite, parecia, parecia. Que talvez já tivesse passado da hora. Mas nunca passa de hora. Eu já tenho falado aqui, já falei aqui, recentemente. A vitória virá. Não, não. Ela, preste atenção, a vitória virá. E não se atrasará. O Senhor pode não antecipar, mas também não vai atrasá-la. Deus é pontual. Nossas vitórias chegam na hora, no tempo determinado. Deus não nos deixa sem resposta, sem livramento. Se você tem esperado de Deus uma vitória, não é reclamando. Mas é orando, é confiando, é adorando, é dizendo, sim, Deus, eu confio. Perto da meia-noite, o livramento chegou. De que maneira? Um terremoto. Deus trabalha do jeito que ele quiser. Um terremoto. Uma coisa sobrenatural. Aconteceu. Deus pode operar o sobrenatural na tua vida. Fazer um rebuliço como fez aqui. As correntes se soltaram, as grases foram abertas. E eles foram livres. Deus está garantindo a você a vitória. Ele está dizendo, eu vou operar o sobrenatural na tua vida. Eu vou te dar o livramento, eu vou te dar esta vitória. Não vai passar da hora. Era perto da meia-noite, mas ainda não era meia-noite. Não passou de hora. Deus vai te socorrer. Então, feche sua boca e comece a falar com Deus. E a glorificar a Deus. Agradecer a Deus. A mostrar confiança. E não murmuração. Acabou. Agora passou de hora. Agora não tem mais jeito. Como não? Era perto da meia-noite. Ainda não era meia-noite. O socorro chegou. O socorro vai chegar para você. Mas como Deus pode socorrer uma pessoa que mostra só incredulidade e não fé? Confiança. Olha a postura. Aprende com eles. Eles estavam feridos, machucados. Mas estavam orando e agradecendo a Deus. Eles tinham sido humilhados. Eles estavam feridos, machucados, mas estavam glorificando a Deus. Seja lá o que você estiver passando, Deus está esperando que você glorifique a Ele. Que você fale com Ele. Que você mostre fé, gratidão, fidelidade, confiança. Era perto da meia-noite. Ainda não era meia-noite. O socorro chegou. Então comece a falar com Deus. Porque Ele vai te socorrer. Mas Ele espera uma fé viva aí em ação. Se crer e desejar, prepare um copo com água. E eu volto já para orarmos. Como que era a vida de vocês antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Olha, nossa vida era totalmente assim na farra. Sabe? Droga, sexo ilícito, bebida. Tudo que não podia a gente fazia. Vivia uma vida totalmente errada. Totalmente errada. Totalmente errada e na derrota, né? Porque a gente não conseguia conquistar nada na vida. Além de casa, de dinheiro, sabe? A gente tinha... Eu tinha uma renda boa no meu trabalho, mas não dava para nada. Sempre ficava devendo muito no final do mês. Tinha um bom trabalho, tinha uma boa estrutura, tinha uma boa renda, mas as coisas não andavam, não caminhavam. Não era feliz na realidade, mesmo vivendo com tudo isso que o senhor vivia. Mesmo vivendo com tudo isso. A gente não via o dinheiro. Eu ganhava, sei lá, 10, 15 mil reais por mês e nunca dava para nada, nem para metade do que a gente precisava, entendeu? Porque gastava mesmo inutilmente, né? Droga, sexo ilícito, assim como o senhor usou a expressão? Exatamente, exatamente. Tanto eu quanto minha esposa, a gente vivia mesmo no fundo do poço, assim, sabe? Fazendo tudo que não podia. Quando vocês chegaram ao Ministério Mudança de Vida e começaram a praticar, exercitar aquilo que é ensinado, O que que tem acontecido, né? Tu de lá pra cá? É, foi uma coisa assim de perseverar muito mesmo, sabe? Porque não é somente buscar a Deus que você acha que você vai, do noite pro dia, tudo vai melhorar na sua vida, entendeu? Você tem que perseverar e acreditar naquilo mesmo que a gente escuta na palavra, tá? Porque no começo, os primeiros dias de igreja eu fiquei 10 dias internado, minha casa foi assaltada, levaram com o carro, aproveitaram o nosso próprio carro pra assaltar a nossa casa, entendeu? Pegaram o nosso carro, encheram de um monte de coisa que a gente tinha e levaram. Então foi tudo pra tirar a gente do caminho mesmo, entendeu? Do que a gente tava querendo seguir, sabe? Eu entrei na igreja, tava querendo seguir aquela palavra, aquilo que eu tava ouvindo, porque eu via pessoas salvas com isso, entendeu? Eu via mudança nas pessoas em buscar a Deus. E eu queria essa mudança pra minha vida. Só que assim, no começo, nossa, foi um terror, terrorismo, assim, sabe? Eu fiquei 10 dias internado, assaltaram tudo, aconteceu tudo isso na minha vida. Mas a gente perseverou e aí começou, em poucos dias, assim, começou as vitórias. O senhor foi muito determinado no início, quando o senhor conheceu essa fé. O senhor disse que chegou aí todos os dias pra beber desse espírito. Exatamente. Apesar de ter afastado da igreja durante esses 10 dias que eu fiquei internado, eu pedia pro pastor ir até o leito que eu estava, entendeu? E depois disso, depois, quando eu saí desse leito também, eu fiquei todos os dias. Eu cheguei aí, assim, 20, 25 dias, todos os dias na igreja. Só não ia no sábado, porque não tinha. Entendeu? Porque senão iria no sábado mesmo. O senhor disse também que o primeiro dia que o senhor foi à igreja, o senhor largou as drogas, largou tudo aquilo que era errado, já não aceitava mais. Exatamente. Eu cheguei na igreja bem antes do culto, né? Uma hora antes do culto, sentei, aí um pastor veio me atender. E aí eu conversei, expliquei pra ele todo o tipo de vida que eu estava levando, tudo aquilo que eu estava acontecendo comigo. E ele me disse várias coisas, que havia mudança, além de eu ter visto durante o dia na televisão o programa da Bispa, eu bebi desse espírito. E quando o pastor me atendeu e me disse todas aquelas coisas, e me disse sobre a palavra, eu vi o culto à noite, eu já saí dali determinado. Já não usar mais? Já não usar mais. Eu cheguei em casa, a minha esposa até achou estranho, e falou, mas como é que é e tal? Eu falei, não, não quero mais. E estava tendo até um churrasco na minha casa e tal. E ela me viu super estranho, ela ficou meio chocada no começo e tal. Eu falei, vamos ver até onde vai. Ela falou, vamos ver até onde vai. E aí, nunca mais. A senhora estranhou quando a senhora viu ele chegar com essa mudança, a fisionomia, a postura, a conduta dele? É, estranhei, porque eu até achei que era fogo de palha, que isso não ia durar, entendeu? Tanto é que ele foi primeiro que eu, eu relutei um pouquinho pra ir. Eu só fui mesmo, fui contra a minha vontade. Ainda eu lembro que eu chegava no culto, olhava no relógio, não via a hora de terminar. Eu fui porque ele falou assim, ou você vai comigo, ou você fica na mesma fé que eu, ou então a gente vai se separar. Porque você é assim, eu não quero mais. Então, na verdade, no começo eu fui, mas eu fui obrigada, entendeu? Aí foi passando o tempo, as coisas foram acontecendo. Aí eu acabei bebendo no mesmo espírito que ele e ficando na mesma fé que ele. Mas eu fui depois. Ele foi primeiro. E a mudança foi completa. Hoje o casamento restaurado, hoje vocês vivem felizes. Exatamente, a gente não era casado ainda. Dois meses depois que a gente já estava no ministério, nós nos casamos. E viemos morar aqui pra Arujá, a gente era do interior de São Paulo, em Bauru. Viemos aqui pra Arujá, montamos nossa empresa e aí foi. E hoje é tudo isso que vocês estão vendo. Tudo tem acontecido pela fé. Pela fé, pela fé e perseverança. Porque não é fácil não. Sabe, tem que perseverar muito e acreditar muito que Deus vai te salvar. Eu tenho uma empresa, nós temos uma empresa de locação de sonorização e iluminação. Pra shows grandes, shows e eventos grandes. Eu era funcionário de um cantor aí, praticamente internacional, né? E depois disso, agora hoje ele é meu cliente. Meu primeiro cliente aí. Sem contar outros artistas, cantores famosos no Brasil e que trabalham no exterior também, que são clientes do senhor também. Exatamente, exatamente. Nós servimos aí vários artistas aqui no Brasil, tá? Com sonorização e iluminação e tem sido só glória. A bênção atrás de bênção. Amém, a bênção atrás de bênção. Todos os dias a gente tem várias batalhas, mas a gente sempre vai pra essas batalhas na certeza que a gente vai sair vencedor. E sempre vence. Sempre no final do dia, a gente, todas as batalhas que tivemos durante o dia, nós vencemos. São grandes vitórias, grandes conquistas e essas vitórias, hoje a empresa do senhor, o patrimônio do senhor está avaliado em quantos? Mais ou menos 2 milhões e meio de reais. Ou seja, pra quem praticamente tinha perdido tudo e não tinha nada? Não tinha nada, não tinha nada. O videogame do meu filho foi roubado, televisão, não tinha televisão em casa. A primeira vez que o bispo foi em casa, nos visitar, fazer uma oração em casa, a gente tinha sido assaltado, a gente não tinha nada. Sempre, sempre participando das campanhas e sempre na certeza de que tudo que a gente coloca no projeto, coloca no papel, no final vai ser conquistado, sabe? A gente acredita mesmo e vai na fé que Jesus vai nos ajudar, Deus vai nos ajudar. E a gente chega, sempre o que a gente coloca no papel, a gente batalha, vai atrás e conquista. Lembrando também, dizimista e ofertantes fiéis. Graças a Deus, muito. Sempre entrou o dinheiro na conta, a primeira coisa que a gente faz é mandar direto pra conta da igreja. Ou seja, isso tem feito a diferença? Com certeza, muito. Oferta sempre e a gente faz um oferta aqui, na outra semana a gente ganha o dobro do que a gente ofertou e tem sido dessa forma. Deus tem honrado em tudo, Neto? Honrado em tudo, principalmente na nossa família. Nas nossas finanças, na nossa saúde, em tudo, tudo que a gente tem, tudo que a gente almeja, tudo que a gente quer, Deus dá sempre mais. Recente, uma grande vitória, uma grande conquista. Adquiriu um carro, aquilo que desejava o coração do Senhor, da família do Senhor. Amém, amém. Tô com o carro importado agora, né? Tô felizão, felizão, felizão. Ou seja, Deus tem suprido ali nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Até mais, né? Porque às vezes a gente pensa tão pequeno, né? Acha que é grande, né? A gente pensa pequeno achando que é grande. Aí Deus vem e dá mais do que a gente pensa, entendeu? Do que a gente almeja. É muito bom. Hoje a família de vocês é um exemplo. Pra milhares de pessoas que nos assistem agora, o que vocês têm a dizer pra essas pessoas que nos assistem e vê a transformação da vida de vocês? Pra elas seguirem mesmo a gente como exemplo, entendeu? Pra elas perseverarem. Como meu marido já disse, não é fácil. Todo dia a gente tem um gigante, às vezes dois, três no mesmo dia pra enfrentar. Só que no ministério a gente consegue, a gente tem o entendimento pra poder enfrentar sem estragar com todo o restante, entendeu? Então assim, não é fácil mesmo, não é. Só que o amor que a gente tem por Deus, o amor que a gente tem na nossa família, a paz que a gente encontrou, e supera todos esses gigantes que a gente tem pra enfrentar. Ou seja, a ideia dessa pessoa que nos assiste é vir beber desse espírito. Exatamente, vir beber desse espírito e não desistir na primeira impossibilidade que ela tiver. Hoje, essa alegria, paz, união, respeito, amor, prosperidade. Prosperidade, em nome de Jesus. A pessoa tem que querer, tem que querer. Se quiser mudar de vida, aqui você vai achar. O que o ministério Mudança de Vida representa pra vocês hoje? A mudança da nossa vida e de muitos mais que procurarem essa mudança e quiserem essa mudança. Quiserem aceitar Jesus como teu salvador mesmo, sabe? E vai mudar a vida completamente. O que aconteceu? Eu trabalho com vendas, né? E duas cotas. Cotas de serviço, que é a revelação de foto, e cotas de produto. E na quarta-feira, eu tava com 10,900, a cota era 16. E eu buscando no jejum, buscando no jejum, uma cota já tava batida, faltava outra. E uma coisa que assim, pra um final de mês, né, com o comércio, era impossível. E se fosse a Cláudia de antigamente, como eu cheguei aqui, que o senhor lembra, eu blasfemava, ah, Deus não tá me ouvindo, por que que eu vou continuar? Você era assim? Eu era. Um dia teve um testemunho aqui, ela parou a pessoa lá na porta da igreja, pra perguntar se era verdade o que a pessoa testemunhou. Eu não recebia pra dar o testemunho. Você perguntou isso, e ela tá aqui. Tá aqui, Elaine? Elaine, você tá aqui? Ah lá, lá no fundo. Aí ela perguntou pra Elaine, quanto que a Elaine tinha recebido pra poder dar o testemunho aqui? Você vê, hein? É verdade, eu perguntei, corri atrás dela, falei, né, quanto que você ganhou pra dar o testemunho? Porque eu cheguei aqui, eu tava procurando uma maneira pra tirar a minha vida. Eu não queria mais viver, não tinha mais razão pra viver. Fazem cinco meses, Deus tá restaurando tudo mesmo. E na empresa, né, depois que eu aprendi, eu era dizimista, de outra denominação, mas não fazia pra Deus. E aqui eu aprendi a fazer o certo. E graças a Deus, o que nem eu consegui, de sexta pra sábado, pastor, é bispo, foram nove mil reais. De sexta pra sábado? De sexta pra sábado. No sábado eu vendi cinco câmeras digitais. Assim, era um cliente, ele levou mais três. Uma câmera cara, e eu sei que no sábado eu vendi quatro mil reais. Sua vida mudou? Bastante, graças a Deus. Espiritualmente você mudou? Principalmente. Hoje não tem mais vontade, hoje tem vontade de viver. Vontade de viver, e assim, uma coisa que um dia a bispa falou, parecia que ela tava dentro do quarto comigo. Esforça-te e tem bom ânimo. E é o que eu tenho feito, e Deus, graças a Deus, tem me usado. Às vezes no ônibus, né, a pessoa sentada do lado, começa a reclamar da vida, e eu uso minha vida como testemunho e falo de Deus, tá sendo muito bom. Vivendo experiência assim, eu nasci em lar evangélico, mas era uma... Não tinha fera. Agora você tá tendo um encontro de verdade com Deus. De verdade, bispo, graças a Deus. Tá feliz? Ó Deus, muito. Abençoada. Abençoada. E quanto você ganhou pra dar esse testemunho? Nada. A Jesus. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez já está se precipitando com os pensamentos, com os sentimentos, com palavras. Já está falando que não devia quando o Senhor espera que ela fale com confiança, que ela tome posse, que ela determine, que ela persevere na confiança, na fé viva. O Senhor nunca desampara os seus, e não vai desampará-la. O Senhor espera a confiança. Então que nesse momento, meu Deus, ela possa rejeitar a incredulidade, a dúvida, esse espírito melancólico. Que ela possa mandar isso embora, e possuir agora a certeza e a convicção no espírito dela, que o Senhor vai socorrê-la, que a vitória vai chegar, que o Senhor nunca desampara. Como diz a Tua palavra, que a vitória virá, ela não tardará, ela não atrasará. O Senhor sempre socorre os que confiam no Senhor. Eu repreendo toda essa força maligna, que tem levado essa pessoa a se abater, a duvidar, esses pensamentos contrários. Eu repreendo agora, essa força maligna que veio sobre ela. Para oprimi-la e roubar a vitória dela, eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Eu determino que ela receba força, confiança, que ela se arrependa das coisas que falou precipitadamente. Que ela se humilhe diante do Senhor agora. Que ela se renda aos seus pés agora. E que ela mostre a fé e a confiança. Porque o Senhor está dizendo, eu nunca te deixei, nunca te abandonei. Eu estou trabalhando, ainda que não esteja vendo. E eu te darei o livramento, eu te darei essa vitória. Era perto da meia-noite, o Senhor estava socorrendo o Paulo e Silas. E está dizendo para ela, eu vou te socorrer. Você não ficará sem ver a minha mão. O meu poder. Eu sei que está falando com ela agora, meu Deus. Põe esta vida em pé. Para que ela possa ver a sua glória agora, Senhor. Que ela reaja. Dá força, dá ânimo, dá visão a ela. E que ela possa agora se curvar diante do Senhor. E dar condições ao Senhor para que possa operar. Porque o Senhor está trabalhando. Nunca deixou de trabalhar. E o socorro virá. A vitória virá. E não se atrasará. Não se atrasará. Cobre ela com teu sangue, a família. Todos que nos pedem orações. Por cartas e e-mails, é descrito. Eu consagro tudo o que está no receptor. Esse copo com água. E quando ela beber desta água. Que ela receba esse entendimento. Essa força, essa visão. E ela reaja de forma espiritual. Na prática de uma fé viva. Abençoa ela agora, Senhor. Onde ela estiver. Onde esse programa estiver chegando. Que a tua glória esteja chegando também. Que uma mudança total esteja acontecendo. Que ela veja o teu poder. E testemunhe a tua glória. Glorifique o teu nome. Abençoa os meus amigos, companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Coloca por cabeça, por cima, essa pessoa. Engrandece o teu nome na vida dela. Ela dá riqueza, dá poder e honra. Eu determino o poder, meu Deus, para conquistar na vida dela. Porque ela tem financiado a tua obra. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, acolhe. Que a vida dessa pessoa seja abundantemente abençoada. Por semear e por se despertar a ser um semeador. Ser despertado a ser um semeador da tua obra. Seja com todos. Em nome de Jesus eu determino bênção e vitória. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Eu vou dar água comigo. Receba força e espírito. Veja a glória de Deus. Amém. Olha o descrevido aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia 777 Nubras é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 15 horas. Abrindo o jejum de 7 horas. Do propósito de fé para a restauração da vida de todo o que crê. Vamos passar 7 horas clamando. Esteja entre nós. Vem. Vamos lutar. Deus é com você e tem vitória para você. Esteja entre nós. Se ele não vier, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Tchau. 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 Tchau.